Olá pessoal, esse é mais um Boletim da Copa. Os jogos de ontem nos apresentaram mais um classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo. A Bélgica conseguiu sua vaga ao vencer a Rússia no Maracanã por 1 a 0. O jogo teve um primeiro tempo que não empolgou muito a torcida presente no estádio e reservou as maiores emoções para a segunda etapa. Harzard, camisa 10 belga, guardou seu repertório para o fim e deu muito trabalho para os russos. E foi dele o passe para o gol de origem, aos 43 minutos, decretando a vitória e a classificação dos belgas. No Beira Rio, tivemos um jogo cheio de gols e de emoção também. Argélia e Coreia do Sul surpreenderam a maioria dos torcedores, fazendo uma bela partida de futebol que terminou com a vitória por 4 a 2 para os argelinos. Vitória que não acontecia desde a Copa de 1982, há 32 anos. Agora, os sul-coreanos têm a difícil missão de bater a líder bélgica e ainda torcer por uma combinação de resultados para avançar às oitavas. Fechando mais um fim de semana de Copa, o jogo mais esperado do dia. Portugal e Estados Unidos na Arena da Amazônia, em Manaus. Logo aos 5 minutos do primeiro tempo, um gol que animou a torcida lusitana, que precisava da vitória para tranquilizar sua situação no grupo. Os portugueses, que tinham alguns desfalques e ainda perderam o atacante durante o jogo, pareciam querer segurar o placar apertado de 1 a 0 e não aproveitaram o embalo de um gol logo no início do jogo. E isso acabou dando espaços para os norte-americanos, que têm muitas limitações, é verdade, mas são taticamente comprometidos com seu estilo de jogo. Não deu outra, virada com direito a gol de barriga de Dempsey. A essa altura do jogo, o melhor jogador do mundo ainda não fazia jus a seu título e dava poucas esperanças de melhorar a situação dos portugueses. Mas, finalmente, aos 49 do segundo tempo, Cristiano Ronaldo fez um cruzamento perfeito para Varela empatar de cabeça e deixou os portugueses com um fio de esperança para a terceira rodada. Ainda hoje, teremos mais quatro jogos e a definição dos grupos A e B. Às 13 horas, Austrália e Espanha, que já estão eliminadas, cumprem tabela. A Holanda e Chile fazem o duelo decisivo no grupo B para definir quem fica em primeiro e em segundo lugar. Às 17 horas, temos Croácia e México brigando por uma vaga. E Brasil e Camarões, os africanos já estão eliminados e o Brasil precisa de pelo menos um empate para avançar as oitavas. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus �amos Mais, mais paz de Deus pra mim E Brasil e Camarões